A chegada do UP TSI mostrou o quanto esse motor tem uma eficiência interessante. Então eu resolvi comparar alguns números aqui e para isso eu escolhi cinco modelos para a gente ver a questão dos números de desempenho, de economia, a eficiência do novo motor da Volkswagen aplicado no UP. Então começando pelo Gol GTI de 95, que é uma referência na marca entre os esportivos que existiram aqui no Brasil. Daí o Gol 2.0 de 2001, que na época era seguido bem de perto pelo Gol Turbo, o Gol 1.0, que é uma concepção parecida com a do UP. Então eu peguei esses três carros de épocas passadas para a gente comparar com os números atuais desse UP, ver se ele supera, se ele chega perto, enfim. E também mais dois carros do atual momento. O Gol 1.6, que em algumas versões possui o mesmo preço do UP TSI. O Unisport, que também concorre em preço com o UP. E aqui a gente quer comparar se a proposta esportiva do Uno, dessa versão esportiva do Uno, ela consegue acompanhar o UP. Que apesar desse motor moderno, a Volkswagen não deu uma roupagem esportiva para ele. A Volkswagen quis se deter na eficiência. Então, começando pela concepção dos motores, a gente percebe que os modelos das épocas passadas tinham uma cilindrada maior com os motores 2.0 do Gol GTI, do Gol de 2001. Aí temos o atual Gol 1.6 com o Uno com o motor 1.4 e no 1.0 o Gol Turbo e o UP TSI. Veja que tem uma variação aqui, ou seja, o Gol com o motor 2.0 tem praticamente o dobro de cilindrada do UP TSI e do Gol Turbo. Na questão de cilindros, a maioria tem uma concepção clássica de quatro cilindros, com exceção do UP, que já traz uma arquitetura moderna com a ideia de menos os componentes do motor. Então, o UP vem com três cilindros. É o único dos seis modelos aqui. Lembrando que a gente poderia ter incluído mais, eu tinha vontade também de colocar aqui o KXR, o KDTGSI e outros que poderiam estar aqui, mas aí iria virar uma bagunça. Dentro da gama Volks, o UP também acaba atingindo, por exemplo, versões do FOX, o UP TSI acaba brigando em preço também com o FOX e alguns outros modelos. Mas, para a gente comparar a questão da eficiência desse modelo, usando apenas números, deixando de lado a questões de preço, acabamento, enfim, vamos lidar com esses cinco modelos aqui diante do UP TSI. Número de válvulas. A maioria usa a tradicional arquitetura de oito válvulas. O Gol Turbo, lá em 2001, era um motor 1.0 com 16 válvulas e o UP, que tem essa ideia semelhante, apresenta 12 válvulas. São multiválvulas, tanto o Gol Turbo quanto o UP TSI, são quatro válvulas por cilindro, os demais com duas válvulas por cilindro. É interessante notar que o UP TSI é praticamente, no imaginário, o sucessor do Gol Turbo. Apresenta uma ideia muito parecida. Só que agora a visão da Volkswagen não é de esportividade, é de eficiência. Tanto que não houve uma roupagem esportiva, apenas uns acessórios na versão Speed Up, mas não há nada de alteração nela, de câmbio, de suspensão. A dirigibilidade dela é a mesma das outras versões do UP com motor TSI. Na questão de potência, já notamos aqui que há uma linha na casa dos 100 cavalos. Tanto do 1.6, 8 válvulas do Gol, do atual Gol 2016, quanto o UP. Aqui nós utilizamos apenas os números a gasolina, porque temos carros aqui antes da era Flex, então só temos os números com... todos os números que vão aparecer aqui, só contando apenas números com combustível a gasolina das versões flexíveis. Então o UP tem a mesma potência na gasolina do atual Gol 1.6. Muito parecido dos 109 cavalos, perto dos 109 cavalos do Gol GT. E o Gol 2.0 e o Gol Turbo lá em 2001, ambos tinham 112 cavalos de potência. E lá na lanterna, né, apesar de custar o mesmo do Gol 1.6, do UP TSI, o Uno, na versão esportiva dele, são 85 cavalos. Praticamente 20 cavalos a menos que os atuais modelos. A potência específica aqui, que ressalta bem a eficiência. É interessante notar aqui que lá em 2001, o Gol Turbo, tem muita gente achando a potência do UP TSI baixa, até porque esse motor, esse mesmo motor, aplicado no Golf, na Europa, ele rende 115 cavalos. Aí tem essa versão que é disponível lá no Polo da Europa e tá aqui, que são 105 cavalos, até 105 cavalos. Então o foco da Volkswagen agora não é velocidade de ponta, mas sim a eficiência, o bom consumo na cidade. Por isso a potência não foi o foco dessa vez. Mesmo assim, é claro, né, que comparar um motor turbo com os demais, que não apresentam essa sobrealimentação, mas a gente percebe a eficiência. São 112 cavalos por litro no Gol Turbo, 101 no UP, e os demais, né, evidenciando aqui a idade de cada um. O atual Gol 1.6, 63 cavalos por litro, o Uno com 62, o Gol 2.0, de uns 15 anos atrás, 56 cavalos por litro, e por último, o Gol GTI de 95, com quase 55 cavalos por litro. O torque, também aqui nós temos uma linha, entre os três primeiros aqui, praticamente reta, na casa dos 17 kg de torque. O Gol 2.0, 17,3, o Gol GTI 17, e o UP com 16,8. Interessante notar como o torque do UP, ele é praticamente o mesmo do Gol GTI, que é tão visado entre os apreciadores da marca. Aí temos lá atrás, bem perto do UP, o Gol Turbo. Vejam aqui que o UP, ele tem menos potência, mas ele tem mais torque. Então, essa é a visão atual da Volkswagen. Outro fato curioso é que, como o Gol deixou de ser vitrine dentro da marca, era o Gol que inaugurava essas tecnologias novas, mostrava os motores da marca, que agora parece que a marca jogou a toalha do Gol e está investindo no UP. Aí temos o normal, o Gol 1.6, com 15,4 kg. E, novamente, por último, o nosso esportivo aqui, o Uno, que apesar de ter o mesmo preço, é o que oferece, apesar de ter toda essa aparência, é o que oferece menos força no motor aqui. Aqui mostrando os números de peso, e aqui o Uno é o mais pesado, junto com o Gol Turbo, mas estão todos na faixa dos 1.0 e 10, com o Gol GTI, o Gol 2.0. Aí temos o toalha do Gol 1.6, pesando 970 kg, e o UP com 941 kg, mostrando o quanto os modelos atuais são mais leves. Com exceção do Uno, que ainda tem uma arquitetura antiga, derivada do primeiro palio, e isso fica evidente aqui. Apesar dessa roupagem moderna, a arquitetura do Uno está pesada diante dos atuais modelos. Os números de peso e potência que revelam quantos quilos cada cavalo do motor tem que empurrar, ou seja, há uma ideia de que quanto menos peso no carro, melhor desempenho você terá. Então há um equilíbrio na casa dos 9 kg por cavalo. Gol 2.0, Gol Turbo, Gol GTI indo para 927, e o UP TSI parecido. Veja que os números do UP TSI são sempre próximos do Gol GTI, de 95. Aí temos o toalha do Gol 1.6, e evidenciando a falta de eficiência do Uno, com quase 12 kg por cavalo, então a roupagem esportiva do Uno não condiz com os números dele. Seu peso, sua potência, deixam a desejar, até mesmo pela questão do preço e diante do que a concorrência oferece perto dele. Temos agora os números de velocidade máxima. Lembrando, sempre os motores flexíveis, considerando apenas os números abastecidos a gasolina. Então, um equilíbrio na faixa dos 180, o Gol Turbo quase nos 190, com 189, 186 no atual Gol 1.6, e 185 no Gol GTI. Ou seja, o atual Gol 1.6, ele tem uma velocidade máxima praticamente empatada com a do antigo Gol GTI. E o UP TSI superando o Gol 2.0, e bem próximo do Gol GTI. Veja que o desempenho do UP TSI, ele praticamente não deve em nada, na questão da velocidade máxima, para os demais. Ele perde para o Gol Turbo de 2001, mas como já falamos lá atrás, o foco agora do Volkswagen não é a velocidade de ponta. Ele tem maior torque, maior disposição dentro da cidade, e focando em baixo consumo. O Gol 2.0 perde em velocidade máxima para o UP TSI. E lá atrás, com 165 km por hora, quase desempenho de motor 1.0, 8 válvulas. O Uno Sporting 1.4, 165 km por hora. A aceleração de 0 a 100, como sempre, em último lugar, o Uno. Aí, na casa dos 11 segundos, o Gol GTI com o Gol 2.0. Gol Turbo com 10,7, muito próximo. Aí, os dois primeiros lugares mostram como o baixo peso dos atuais modelos contribui o Gol 1.6, no caso dos 10 segundos. E, com uma aceleração muito melhor que a de todos os outros, o UP TSI, com 9,3 segundos na gasolina. Lembrando que, no álcool, esses números são ainda melhores. A facilidade com o etanol, o UP TSI faz em 9,1 segundos, do 0 a 100. Ou seja, o UP TSI acelera melhor, embora ele tenha uma potência mais baixa, um pouco mais baixa, que do Gol Turbo de 2001. Ele tem uma aceleração melhor, inclusive, que é a do Gol GTI, que é tão apreciado aí. Então, isso mostra o bom desempenho. Aqui, eu queria comparar números do PaxxR, do KDTSI, mas, enfim, são números muito bons do UP TSI na questão de aceleração. E, ao mesmo tempo, temos aqui agora o consumo na cidade. O UP TSI consegue, graças a esse turbo, que não é voltado, o foco não é em desempenho esportivo em si. O consumo na cidade são de quase 14 km por litro. Seguido, um pouquinho de longe, pelo Uno 1.4, com 11,2 km por litro, sempre na gasolina. E, lá, por último, veja como o foco, no ano de 2001, no Gol Turbo, o Gol 1.0 Turbo, ele prejudicava o consumo na cidade. E, hoje, é exatamente o inverso. O UP Turbo, ele tem uma velocidade final um pouco mais baixa, mas acelera melhor e consome menos dentro da cidade. Uma estrada também. Aqui, o UP é o melhor de todos, com 16 km por litro na gasolina, os números divulgados aí. Temos do Gol 1.6, quase nos 14, mas, ainda assim, longe do UP TSI. E os demais, na casa dos 12, sendo que o Uno 1.4, na questão de eficiência, que é o pior da atual gama. Aqui, eu vou mostrar os números do tanque, em litros, apenas para a gente pegar os números anteriores de consumo na estrada, com gasolina. E a gente vai ter a questão de autonomia. Então, o menor tanque é do Uno, praticamente a mesma coisa do UP, com 50 litros. Aí, vem o Gol de 2000, que tinha 51, 53 no Gol GT, e, atualmente, o Gol 1.6 tem 55 litros. Então, em tese, aqui o Gol 1.6 deveria ter a maior autonomia. Mas, como o consumo do UP é o melhor de todos, acaba invertendo aqui a primeira e a segunda colocação. Então, temos aqui a autonomia, com base nos números do consumo na estrada, com gasolina. O UP pode ultrapassar com um tanque, os 800 km, seguido pelo Gol 1.6, com 754. Os demais, o Gol GTI, o Gol Turbo, o Gol 2.0, na faixa dos 600 km, variando. E, por último, o Uno Sport 1.4. Então, isso aqui era uma base rápida para nós termos noção da eficiência dos números. Não tem uma tabela aqui, apenas para a gente compreender, dando pontos nos quesitos de potência, potência específica, torque, peso, quilos por cavalo, velocidade máxima, 0 a 100, consumo na cidade, consumo na estrada e autonomia. É um sistema simples, o primeiro lugar recebe seis pontos, o sexto lugar recebe um ponto. Quando há empate, a posição maior prevalece. Então, na soma dos pontos, nós tivemos, em último lugar, o Uno, que demonstra que sua eficiência está ultrapassada. E a Fiat deveria rever essa questão de versão esportiva do Uno, porque já não está condizendo mais. Com 19 pontos, perdendo para o Gol GTI, com 30 pontos, que praticamente empatou com o Gol 2.0, 31. Isso era visto, porque os dois caras eram praticamente, a arquitetura era a mesma. Aí, em terceiro lugar, curioso, o Gol Turbo com 41 pontos. Isso mostra que, apesar do Gol Turbo estar aí com um projeto com cerca de 15 anos, ele foi um projeto moderno para a época. teve o problema de falha mecânica, até hoje, uns dizem que foi problema da marca, outros dizem que era um consumidor que não sabia usar, mas, enfim, teve esse problema que acabou arruinando as vendas do Gol 1.0 Turbo. Até hoje, todo mundo passa longe dele. E isso nos leva a perguntar, né? Vamos ver se o Up TSI vai se escapar desse problema. Que no Brasil, o Turbo parece que, o Turbo de fábrica, parece que é perseguido, né? O Uno Turbo não se deu bem, tem para Turbo na questão de pós-venda, né? Ou seja, o carro usado também, o Marea Turbo, mais a Fiat que investe nisso. Então, estamos aí esperando, mas acreditamos que o Up TSI vai escapar disso, já que a tecnologia amadureceu. Então, o Gol Turbo empatado com o atual Gol 1.6, praticamente, né? 42 pontos. E o Up em primeiro lugar com 50 pontos. Ou seja, o Up não conseguiu vários primeiros lugares, mas sempre esteve na média. O Gol Turbo, o que mais pesou aqui, para a falta de eficiência dele, foi o consumo na cidade, que pontuou apenas um. Percebe aqui, o Up, 3 pontos em potência, 5 potência específica, 4 no torque, 6 pontos em peso, 5 kg por cavalo, 3 pontos no Q1 por hora, 6 no 0 a 100, no consumo na cidade, no consumo no estado e na autonomia. Então, isso revela que o atual foco da Volkswagen realmente dá um desempenho superior ao do Gol GTI, com um consumo superior ao de todos os demais. Isso mostra o quanto ele superou o Gol Turbo, apesar de ter uma cavalaria um pouco menor, que muita gente vem questionando, mas é que o foco agora é outro, não é a esportividade. É um bom rendimento, com um bom desempenho na cidade, aliado a um bom consumo de combustível. Então é isso, eu queria apenas trazer esses números para a gente conversar um pouco sobre eles. Qualquer comentário aí, jogue uma ideia na seção dos comentários. Para o pessoal que acompanha o canal, nós estaremos ausentes por uma semana, do dia 24 até o 31, depois a gente retorna com as novidades. Então é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima! E até a próxima!